7, processo 4.8.500.201.2014.14 Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará em face do AI-3 de 2012 da Arce que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização para verificar a regularidade na propositura e na celebração de instrumentos de acordos e equitação firmados entre a Coelça e municípios do estado do Ceará desde 2004 envolvendo processos administrativos da Arce Diretor Lator, doutor André Pidoni A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, Arce por meio de ofício de 31 de agosto de 2010 requisitou a Coelça informações sobre os instrumentos de acordo e equitação celebrados entre a concessionária e o município do Ceará desde 2004 que envolveram objetos de processo administrativo aberto na Arce em resposta a Coelça encaminhou cópia dos instrumentos de acordo e equitação firmado com os municípios de Acaraú, Guaiaúba, Iguatu, Juazeiro do Norte, Tabuleiro do Norte e Vazegrande e por meio do despacho 3055 a diretoria da ANEL despacho de 2010 a diretoria da ANEL determinou que a concessionária efetuasse a devolução em dobro dos valores pagos a maior pelo município de Iguatu correspondente ao valor de 2.043 kWh 2.043.273 kWh referentes a erro pela duplicidade de faturamento de acordo com o inciso 2 do artigo 76 da resolução 456 e outras determinações do despacho em 13 de dezembro emitiu o termo de notificação no qual foram registradas duas não conformidades e uma determinação e por não acolher as justificativas da distribuidora em relação a não conformidades e a determinação a ASSE lavrou o auto de infração nº 3.2012 com multa de 606 mil reais em razão das não conformidades a concessionária interpôs recurso administrativo contra o auto de infração e após trâmito do processo na agência estadual o conselho diretor da ASSE em 11 de dezembro de 2013 manteve a decisão em caminhar os autos da ANEL estado a se manifestar, a SFE na nota técnica 34 analisou o recurso e concluiu que os argumentos utilizados para a atuação, a dosimetria e a apreciação da defesa estão de acordo com os procedimentos empregados pela ANEL a procuradoria da ANEL também foi estado a se manifestar e essa o fez pelo parecer 544 onde recomendou o acolhimento parcial das razões apresentadas pela COELSE no sentido de recomendar à diretoria que faça de ofício alteração do enquadramento da infração e que por meio do intermédio do memorando 158 de 1º de abril de 2015 a SFE prestou esclarecimentos adicionais a respeito do processo ao relatório Procuradoria Procuradoria, reitero, parece ser 544-2014 opinando pela manutenção da penalidade aplicada à concessionária todavia a procuradoria sugere que a não conformidade N1 e a não conformidade N2 juntamente com a determinação sejam englobadas em uma única infração tipificada no artigo 7º, inciso 16 da resolução 63-2014 O recurso deve ser recepcionado e ao analisar os instrumentos de acordo com que estão firmados com os municípios de Guatu, Vaz e Alegre a Arce constatou que a concessionária prestar informações inconsistentes bem como propuseram ônus aos consumidores desses municípios acarretando-lhe danos materiais além de prestar serviço inadequado Verifica-se nos autos que a Coelho teria que devolver em dobro ao município de Guatu os valores pagos a maior correspondente a 2.043.273 kWh conforme o cálculo da Arce, ratificado pela NEL A concessionária, contudo, mesmo ciente da decisão proferida em 28 de maio de 2009 devolveu ao município somente 1.772.000 kWh com a aplicação da tarifa B4A mais 22.479 kWh com a aplicação da tarifa B4B o que totalizou R$ 487.000,00 aproximadamente Destaca-se que após receber o termo de notificação e apresentar as justificativas a Coelho se firmou um novo instrumento particular de acordo de equitação com o município de Guatu alterando o valor a ser restituído ao ente municipal passando a ser R$ 499.000,00 aproximadamente em sua defesa, a Coelho se alegou não haver nos altos provas que tivesse prestado informações incorretas a esse respeito, entende-se que a não conformidade foi bem caracterizada embora o município tenha poder para dispor de crédito que lhe pertence segundo aduzido pela Arce os dados da agência reguladora sobre montantes devidos foram prestados incorretamente pela Coelho se ao propor o acordo e em relação ao município de Vaz Alegre a recorrente sustentou que o instrumento particular de acordo de equitação com valor diverso do que foi decidido e notificado pela Arce resultou em ajuste entre as partes amparado no artigo 8.503 do Código Civil a esse respeito a Procuradoria ressaltou que segundo decisão do Conselho Diretor da Arce a Coelho se deveria ter devolvido à Vaz Alegre R$ 151.000,00 e não o que foi restituído pela Coelho se R$ 41.000,00 não deve ser acatado o argumento da Coelho se constante observado pela Procuradoria segundo o resultado apurado no processo pela Arce a Coelho se realizou proposta de acordo com dados incorretos acerca dos montantes devidos e já reconhecido por aquela agência desse modo não há como considerar que por meio de tal acordo a Prefeitura abriu mão dos valores excedentes ao acordado no que se refere à determinação D1 relativo ao cumprimento à decisão da ANEL contida no despacho 3055 de 2010 a Coelho se justificou que ingressara com a ação judicial para discutir o teor da decisão administrativa e o cumprimento tendo oferecido garantia ao juízo ao analisar o argumento a Procuradoria esclareceu que a decisão judicial referente ao município de Iguatu concedeu a Coelho se antecipação de tutela que a Coelho se não poderia ser escrita no CADIN da ANEL por conta dessa antecipação de tutela que a decisão antecipatória de tutela obtida pela Coelho se não obstava abertura de processo administrativo punitivo e que a decisão proferida pelo juiz da 13ª vara da Sessão Judiciária do Distrito Federal não suspendeu os efeitos do despacho 3055 de 2010 eximindo a Coelho se de cumpri-la somente vedou a inscrição no CADIN e que foi garantido em juízo ao valor que a Coelho deveria restituir ao município de Iguatu e diante disso a multa referente às não conformidades N1 e N2 considerada na dosimetria de forma conjunto como única conduta e a multa pelo desculpimento AD1 devem ser mantidos a Procuradoria recomendou alterar o enquadramento do tipo infracional aplicado às não conformidades N1 e N2 para inciso VI do artigo 7º da meia 3 e aglutinar as determinações D1 e não conformidade N1 e N2 resultando em uma única infração com aplicação de apenas uma multa a esse respeito a SFES esclareceu com que se concorda que a motivação da ação de fiscalização foi a verificação de regularidade na propositura de celebração do instrumento de acordo que a manifestação associada à N1 e N2 não está relacionada com o descumprimento da determinação do despacho uma vez que a propositura do instrumento de acordo e quitação para os municípios quando se originaram as não conformidades ainda não havia sido publicado o referido despacho e conclui, entretanto, que as ações de fiscalização ainda se encontram em curso quando o despacho 3055 foi publicado e que o prazo de cumprimento à terminação já havia vencido assim, a infração originada na conformidade N1 e N2 independe de descumprimento do D1 diante disso, os tipos infracionais descritos no AI nº 3 da ASE devem ser mantidos analisados os autos conclui-se que no cálculo da multa foram valorados todos os dados pertinentes houve imparcialidade, motivação e fixação e na fixação da multa administrativa Assim, senhores diretores, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500000201-2014-2014 voto por conhecendo o recurso administrativo interposto pela COELSE em face ao auto-infração nº 3 lavrado pela ASE decorrente de fiscalização para verificar regularidade propositura e na celebração de instrumentos de termos de acordo e quitação firmado entre COELSE e municípios do Estado do Ceará desde 2004 envolvendo os processos administrativos da ASE no mérito de negar o aprovimento para manter a multa de 606 mil reais aproximadamente a ser recolhida de acordo com a legislação vigente ao voto Em discussão Em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Também acompanho o relator Também voto com o relator Proclamo que a ditoria decidiu por conhecido o recurso administrativo interposto pela COELSE face ao auto-infração nº 3, 2012 lavado pela ASE decorrente de fiscalização para verificar a regularidade propositura e na celebração de instrumentos de acordo e quitação firmados entre a COELSE e o município do Estado do Ceará desde 2004 envolvendo o processo administrativo da ASE e no mérito negar o aprovimento para manter a multa aplicada valor de 606 mil e 975 reais Próximo item